Olá gente seja bem-vindo essa ideia nossa aqui o objetivo do canal basicamente é trocar ideias com meus filhos aqui sobre assuntos diversos e essa conversão é interessante eu queria compartilhar com vocês cada um com suas ideias cada um nos seus momentos e cada vídeo tocar um assunto interessante hoje conversando previamente a gente falou bastante ontem sobre isso a gente escolheu uma coisa que estão falando nazista nazismo o que que seria isso né então vamos colocar um a um dos da das crianças primeiro aqui o Matheus agora o Lilo e o Lilo o Lilo e o Lilo e a Rana as duas juntas né o Lilo e a mais animada Zara a gente vai falar com o Lilo e o Lilo e a gente conversou né a gente vai sempre falar sobre o assunto qualquer aqui gente vamos lá é o assunto escolhido é o vazio já conversou um pouquinho sobre isso antes e agora eu gostaria de saber de vocês vocês a gente não vai falar que não é o teto é o sabe o Matheus sabe o Alíma sabe Azara sabe alguém quer falar alguma coisa nada e eu só tenho que me fazer o que né amientos eu estou aqui que eu vou fazer o que né ele está bem vamos lá o que você acha que é o nazismo Olha, o que eu sei é que o nazismo é um subgênero do fascismo, especificamente criado na Alemanha por Hitler, que fundou o Partido Nazista. O Partido Nazista era um partido que pregava o autoritarismo do governo. Supremacia da raça ariana e também a expansão do Terceiro Reich. É isso que eu lembro. Lila, você já ouviu falar a palavra nazismo? Não, eu sou uma criança vivendo, aprendendo. Isso mesmo. Agora, Dilma, você vai aprender o que é o nazismo. Lila, o que você sabe do nazismo, Hanna? É um movimento ideológico, né? O povo morreu na Segunda Guerra Mundial, fundado pelo Hitler, e que mataram muita gente judeu, homossexuais, pessoas... Todo mundo quer diferente, né? Então, imagina eu, né? Eles achavam que eles eram superiores, né? É. Lila e o Jordi, só para formar, eram pessoas más, em resumo. Zahara, você quer falar alguma coisa aí, se apresentar? Na verdade, nem todos os nazistas eram malos. Ah, lógico, né? É a história que eu lembro. É porque, tipo assim, o nazismo é tipo comunismo. A galera no topo é um bando de gente que não presta, mas quem tá lá no chão, geralmente, é o pai de família que tá lá só porque ele tem que tá lá. Caramba, filhão! Meu Deus do céu! Perfeito! Perfeito! O mundo tá até com o livro, né? É. É exatamente isso, gente. Eu vou complementar aqui o porquê no nazismo e o porquê no nazismo. O teu áudio tá muito ruim, filhão, filhão, filhão. Não sei porquê. Então, a gente mandou palmas pro Matheus aqui, né? A questão é melhor aí, gente. Vamos lá. Tá melhor? Tá melhor, tá melhor. Tá melhor. Não tem alguma coisa aí. Acho que eu vou colocar o fone ouvido na próxima. Mas, gente, vamos lá. A priori, o nazismo veio na Segunda Guerra Mundial. Uma das causas da Segunda Guerra Mundial foi... Eles foram responsáveis por um forte de milhões de pessoas, principalmente jovens, né? Mas, se você for pensar, na Segunda Guerra Mundial morreram muito mais do que 6 milhões de pessoas. Então, teve muito mais pessoas que morreram. Mas, o povo mais perseguido, inicialmente perseguido, foram os judeus, né? Não sei o motivo, eu não estudei muito bem o porquê o Hitler pensou em... Quero destruir os judeus. Eu não sei. É complicado isso aí. Eu não cheguei a ver. Mas, em resumo, nós temos o nazismo. É um movimento que aconteceu há 60, 70 anos atrás. Até mais, na verdade. E, por conta do que eles fizeram em vários lugares do mundo, é proibido falar de nazismo. A gente não é falar de nazismo. A gente pode falar de... A história está aí. Mas, é proibido você ser nazista. Você... Aqui, para você ter uma ideia, se eu tiver uma camisa com a suástica nazista, eu posso ser preso. Na verdade, eu sou preso. Né? Aqui no Brasil, se eu... Se eu... Teve um caso aí de uma pessoa que colocou um discurso parecido com o discurso nazista, o cara perdeu o emprego. Então, realmente, não só no Brasil, mas em vários outros lugares do mundo, a pessoa se dizer nazista, ele é errado. Então, né? Vai contra a lei. Vai contra tudo. Vai ser preso. E eu concordo plenamente com isso. Coisas ruins, a gente deve estar... Ou ideias ruins, como a Saralina falou, ideologias ruins. É... A gente tem que tentar apafar ou no máximo estudar para não cometer os mesmos erros. E é isso que a gente tem, né? Assim, no Brasil, em vários lugares do mundo, a gente tem essa restrição sobre o nazismo. Alguém quer comentar e falar alguma coisa? Nada. Uma coisa interessante sobre o nazismo... Especialmente nada. É que, na verdade, você não pode... Você ser nazista sem ser ariano é um negócio estranho, porque o nazismo especificamente é a parte que fala que arianos são a raça suprema. Se você... Tipo, se for eu, você... Eu ali na... A gente, com essa... Com essa cara parda, a gente ser nazista, a gente tá querendo ser... A gente tá querendo ser... A gente tá querendo... Nós mesmos. É interessante... Tem lugar no mundo inteiro os caras aí... Todo mundo inteiro. Todo mundo inteiro. Não tem nada a ver com o nazismo. É complicado. Só um... Acho que... O negócio... O negócio... O negócio... O negócio que... É que... É... 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 Que, tipo assim... As pessoas vão mais contra... É o fascismo. Porque o fascismo pode ser em qualquer canto. Por mais que tenha sido começado na Itália, é em qualquer canto. Só que tem gente que não sabe exatamente a definição de fascismo e fica chamando de qualquer coisa. Só que, tipo assim... Fascismo... É... Uma coisa muito... É... Muito... Muito específica do... O nazismo... Eu... Matheus... Eu não tenho... Eu como falei... Não sou estudioso do que o fascismo, o nazismo... Mas, no caso do fascismo e o nazismo, eles eram os irmãos lá na época. Não... 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 É... Não... É porque, tipo assim... Primeiro veio o fascismo. O fascismo veio antes do nazismo. O fascismo foi... É... 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 Governo centralizado e supremo, a população não tem o direito de se expressar, opinar no Estado, o que sempre dá problema, por causa que um negócio que tem aqui, que eu estava vendo um vídeo mais recentemente, é que tem gente que diz que durante a ditadura militar aqui, não existia corrupção, só que a verdade é que existia corrupção, a diferença entre lá e agora é que lá eles tinham todo o aparato para conseguir encobertar qualquer tipo de escândalo de qualquer magnitude, hoje em dia não, por mais que a gente tente encobertar, alguma hora chega algum jornalista mal pago que vai lá e revela uma parte e vai desenrolando. É que antigamente o Estado controlava tudo, então qualquer coisa errada que o Estado mostrava, ele escondia. É que isso aí é o fascismo, o fascismo é basicamente o Estado controlando tudo. Agora, vamos fazer um blow mind aqui, vamos imaginar o seguinte, é isso que eu estou... O nazismo é um movimento que ele é proibido em vários lugares do mundo, né? Isso porque matou milhões de pessoas. Mas a pergunta é, o comunismo, o movimento socialista, comunista, matou mais ou menos que o nazismo? Se eles me disseram que matou mais. Mas só pelas cagadas que a União Soviética e a China na época do mal fizeram, já dá pelo menos meio bilhão. Estão falando em cem milhões. Não, cem milhões não. O comunismo dá pra baixo, é meio milhão. É, eu vi na internet que esses movimentos, essas insurreições socialistas, comunistas, mundo afora, mataram em torno de cem milhões de pessoas. Quer dizer, muito mais que o nazismo, muito mais. Agora, aí, eu, enquanto pai, enquanto olha a situação, poxa, se o nazismo é uma coisa que é ruim e deve ser evitada, a gente não deve ser incentivada, na verdade. E eu tô aqui justamente pra mostrar pra vocês, olha, todo cara que quer controlar, tirar a sua liberdade é uma coisa ruim. Se eu falo que o nazismo é assim, e a gente vê na história que o socialismo, o comunismo também foi assim, e inclusive mais mortal que o nazismo, a pergunta que eu faço é, por que aqui no Brasil nós temos pessoas que vestem camisas com símbolos comunistas, socialistas, usando a União Soviética? E no Brasil a gente não pode ter pessoas usando camisas do nazismo? Olha, no geral, é porque aqui e no resto do mundo, as pessoas, menos nos Estados Unidos, só que até lá foge, que o comunismo, ele não é inerentemente algo ruim. Bom, não na superfície, porque, por exemplo, o nazismo, o fascismo, tem essa parada aí. Você consegue muito bem ver as partições, o Estado censurando, o Estado dando controle, essas coisas assim. O comunismo, ele, por mais que ele tenha sido implantado no resto do mundo, do jeito bem fascista, que é controle de imprensa, controle de Estado, etc., é basicamente fascismo contra o nome. As pessoas que empurram o comunismo hoje em dia, elas continuam pensando que existe um jeito de empurrar o comunismo sem chegar nessa parte extrema, por mais que seja a conclusão lógica de todo o comunismo. Mas eu não sei, uma pergunta, eu, infelizmente, eu até convidei um amigo meu, um sociólogo, para ver se ele ia assistir, para mandar as perguntas aqui para a gente, mas com certeza ele deve estar ocupado. Mas eu não sei, talvez o nazismo também tivesse uma parte, amor à pátria, eu não sei, te juro que eu não sei, amor à pátria, a nação... Não, a parte que o nazismo teve de boa foi a parte que funcionou, porque o que o nazismo fez? Ele fez o que todo mundo queria, ele pegou o tratado de Versalhes e rasgou no meio. Aí, por fazer isso, a economia voltou a crescer, eles começaram a ter tropa, eles viraram uma superpotência mundial do nada. Exatamente isso. Agora, se eu tenho, vamos lá, se eu tenho o nazismo, que acabou no desastre que eles fizeram, e nós temos o comunismo, o socialismo, mas que tenha boas intenções, em todos os casos, chegaram no desastre que nós temos hoje, em todas as lutadoras comunistas, socialistas, que existem até hoje, inclusive. E a gente sabe que no final, quem perde sempre é a liberdade. Eu não entendo, eu enquanto pai, eu não entendo por que o comunismo, o socialismo é permitido no país aqui. Tem muitos países, o Mateus, Lina, Zahara, Lino Yold, a Rana fugiu, né? Tem muitos países que o comunismo é proibido. Principalmente aqueles países que fizeram parte da União Soviética. É proibido. E aqui no país, nós temos partido comunista brasileiro, nós temos partido socialista, partido... Caramba, na minha opinião, também deveria ser proibido isso aí. Pai, se eu fosse dizer um motivo principal para isso não ser proibido, é por causa da China. É por causa que a China, ela no momento, ela no quesito de influência, ela já passou os Estados Unidos de muito. É, mas eu imagino, filhão, que se o Congresso brasileiro chegasse assim, Congresso, Lino Yold, o Congresso é onde o pessoal define o que pode e não pode fazer no Brasil, tá? É o que manda, é o que faz as leis. E o Congresso fala, eles dizem, olha, é proibido haver comunismo no Brasil. Ou qualquer partido, ou qualquer pessoa que incentive o comunismo e o socialismo. Isso aí deveria ser proibido. Assim como o nazismo também é. E o que eu não entendo é pessoas altamente, vamos botar, da elite intelectual brasileira, ficar com camisinha do símbolo soviético na universidade, na escola, isso eu entendo. Esse movimento comunista, socialista, matou mais que o movimento nazista e o fascista. Sim, só que tem esse negócio, vai dizer isso. É por causa que, por exemplo, a minha tese é que o porquê de isso aí ser tão disseminado, ninguém fazer nada sobre isso, é por causa da China. É porque, por exemplo, você sabe a vacina da Covid, que disseram lá que não do laboratório lá na China, e que, na verdade, foi só um acidente do animal, que vive de animal, certo? Que tanto teve cientistas que disseram que não havia suporte científico nenhum para isso aí acontecer. Só que aí, mais recentemente, começou a... Agora que as coisas se acalmaram, começou a aparecer mais outras versões. O Matheus caiu. O Matheus caiu. Ele deve estar retornando daqui a pouco aí, deve ter. Lina, vamos tentar alguma coisa. O Lelô está dormindo já. Pois é, que não sei. Abre aí. Abre aí. O Matheus voltou, desculpa. O Matheus voltou. É, fica a internet. O que é que eu estava falando aí mesmo? Eu só parou o convite, mas acho que a gente não pode... Isso aí pode ser um outro assunto, Matheus. A gente pode... A gente se focar apenas na questão do nazismo, no movimento que ele é... Olha, o time apareceu. E o comunismo, na minha cabeça, a cabeça simples que eu tenho, né? É... É... Lilão! Eu venci na corda. Acorda, meu filho. Sua vez? Eu estou acordando faz um tempão, não dormi nenhuma hora, não. Assim, e tem um negócio... Ele está ao vivo, ele está ao vivo. É... É... É que esse paralelo entre nazismo e comunismo, teve o... O nazismo, ele teve o holocausto, não é? Certo? Sim. É que pegou uma parça da população e exterminou tudo. Cruelmente. Não é apenas matar todo nome... Agora... Agora... Lá no... Lá na China... Está tendo... É... É... Já estão falando há muito tempo do extermínio dos tibetanos, extermínio dos Uyghurs, que começou um pouco mais recente. E eles estão planejando... E eles estão planejando ainda começar a fazer um genocídio dos cristãos do país. Olha aqui... Olha o pessoal falando aqui... Participando no nosso chat. Barra nosso chat. Pessoal, olha... O time está falando aqui... O nazismo pegava a hegemonia racial, o que na frente é algo que não é para a maioria da população normal. Mas ainda existem nazistas até hoje. Legal, Jimmy. Muito bom isso aí. Ah... E ele fala aqui que o... O socialismo pegava a hegemonia social. Que é o que é a hegemonia social. Que é o que é a hegemonia social. Que é a hegemonia social. E a luta... As mortes se tornaram o cimo dessa luta por algo. E alguns ainda... É aceitável. Poxa, perfeito. É... 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 Alguma coisa, Jimmy... E quem está assistindo aí agora... É porque... Aqui no... No nosso país... É aceitável... Essas pessoas... Quer dizer... Justificar mortes para um bem maior? Justificar... Eu acho que... E não é matança de maneira comum ou não. É chegar, fuzilar, trancar... Mandar... Fazer passar fome... É... 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 Extrair e vender órgãos. Acontece o seguinte... Extrair e vender órgãos... Não deve... Não... Não, não, sério... É... 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 Tem esse negócio também na China. Eles... Eles pegam prisioneiros... Extraem os órgãos... E vendem. Ou usam nos hospitais. Até hoje? Agora! Agora? Existe... 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 Ditaduras que nunca mais é vista... Ditaduras hoje que existem... As únicas ditaduras que existem hoje são essas ditaduras basicamente... Até... Tem o pessoal da... Dos árabes ali que tem uma ditadura... Mas não sei se é comunista... Além da comunista... Não... É um tipo de ditadura... Não... É... 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 É mais uma... É mais uma... É mais uma... É mais uma... É... Uma monarquia ou um tipo de feudalismo? É... Mas que também... CC é a liberdade... CC é a liberdade... Bastante. Só que está mais para a teocracia Está mais para a teocracia por causa que tem muito controle religioso Só que não é 100% Interessante, gente Vou só apresentar um pouquinho aqui O Matheus, ele é o meu filho mais velho Ele tem 20 anos A Lirna é a minha número 2 Ela tem 15 anos Número 2? Como é que, pai? Quem faz sentido com isso? Número 2 O segundo tem mulher, né? Eu vou falar número 2 Isso faz sentido qualquer A Zahra é a número 3 Tem 14 anos Eu já estou cansado de ouvir a voz dela Nessa nossa live O Lirna é o nosso É o nosso Não tem 9 anos, né? Corta o filho E a Hanna está aqui, bem-vindo A Hanna, coitada Está dormindo, Hanna? A Hanna tem 6 anos de idade A Hanna dormiu e vira falar A Zahra não fala Ela só manda no WhatsApp aqui Um assunto bem interessante Olha aqui Gente, vamos discutir isso aqui O que o Jimmy falou Ele falou Cuba e Venezuela A gente sabe o que está acontecendo Em Cuba e Venezuela hoje E tem gente que acha que lá é bonito Que as coisas que estão acontecendo lá São justificáveis Na verdade O povo que está procurando liberdade É que são os insurgentes Insurgentes Eles que são os revolucionários Quer dizer, eu querer liberdade Eu estou sendo revolucionário Contra-revolucionários que ele chama É Porque eles dizem que Cuba e Venezuela É a revolução Só que não É um regime Estatorial Uma outra mentira Que o Jimmy comentou aqui No incêndio Muita gente pensa Que nos regimes socialistas Só os ricos morreram Só a elite Os burgueses morreram Não Você for pegar lá Na evolução chinesa Na evolução russa O pessoal Aquele pai de família Que já passava fome Que só pelo fato De pensar Que poderia ser um problema Ou não aceitar As coisas dos regimes São mortos Mortos cruelmente Na verdade Na verdade A maior parte Não morreu Nem por causa Da crueldade Teve muita gente Que morreu Pura e simplesmente Porque não queria Porque não podia mostrar Que estava insatisfeito Que seria punido Por exemplo Lá na Lá na China Antigamente Existia um regime comunal Durante a época Do Mao Tse Tung Que era Basicamente Em vez de cidades As pessoas se reuniam Em comunas Nas comunas Tinha o pessoal Que mandava O negócio todo E dizia O que eles iam plantar Como eles iam plantar Quanto eles iam comer Você não criava Seus filhos Tinha uma pessoa Que cuidava Do filho de todo mundo E chegou um momento Que eles tentaram Tanto fazer Crescer Comido suficiente Para eles conseguirem Vender E se desenvolverem Que eles começaram Que eles começaram A pintar de tudo Para fazer Para fazer Crescer 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 Tanta mais rápido Só que eles não conseguiram Começou a A não ter colheita Eles passaram fome Eles não diziam isso Para o governo central Porque se eles dissessem Que estava Estava dando problema Governo central Ia lá E acabava com eles O que você está mostrando Daí, Lirna? Você viu? Não, Lirna Nossa, isso aí é Vamos lá, gente O que aconteceu? Eu não queria Eu não queria Falar de Política agora Mas nós temos É, gente Nós temos É, gente Nós temos Vamos lá, Lirna É até interessante Isso aqui Já que você tocou O assunto Um dos países Que é proibido Ser nazista É interessante isso aí Um dos países Que é proibido Você fazer Apologia ao nazismo Não, é a Alemanha Na Alemanha Na Alemanha É proibido Você ser nazista Se você disser Que você é nazista Você vai preso É, né? E tem Só pelo fato Você é descendente De um nazismo Já o pessoal Fica até uns Trinta caras Da... O que que acontece? Lá é proibido Ter nazismo Não é proibido Você falar bem Do nazismo E esse pessoal Que veio do Brasil Pro Brasil É de um partido Alemão Se lá é proibido O nazismo Como é que o partido É nazista? Tem que tomar muito cuidado Com isso, tá? Então é lógico Que a mídia vai chegar E falar Olha, um partido Da direita Alemã Que é o nazismo Não, lá é proibido Né? Agora Tem uma coisa Bem interessante Não, é do partido De extrema direita Alemã Porque não existe Na língua A gente vai falar A gente vai falar Pronto Próximo vídeo A gente vai falar Sobre o que é direito Fica marcado aí A visita Teve como objetivo Defender os valores Que estão De conservadores O que é direito O Língua O Língua A gente vai falar Pai, fala coisas Que eu do quarto ano Sei Filha, a gente vai falar Sobre Na próxima A gente vai falar Sobre direita Prazo direito E prazo esquerdo Eu tirei aqui Eu tirei aqui Os comentários Lirna Isso aí Lirna A gente pode Por exemplo Tem pessoas Que falam Que o seu pai É fascista Eu sou fascista Eu sou Tem gente Só pelo fato De eu postar Alguma coisa Na rede social Ou mostrar Alguma coisa Na minha ideia Ou sempre Contra a ideia deles Eu sou machado De fascista De De extrema direita Calma Espera aí O que é isso Né Então assim como Eles Gacharam O partido alemão Onde é proibido O nazismo De nazista É complicado E a mídia brasileira Tem muito disso Por isso Umas coisas Que eu quero ensinar Pra vocês Pronto Aqui no nosso vídeo Nunca foi tão importante Conversar com o pai Como está sendo agora Porque se você Foi influenciado Apenas pelos seus amigos Não sei Por que seus amigos Estão recebendo influência Pelo que aparece Na internet A internet Na internet Ela é dominada Por pessoas Vamos dizer De ambos lados De ambos lados De ambos lados Mas A internet É o pessoal Mais Não A internet É das pessoas Sensacionalistas Não importa de que lado Se você Se você consegue Você consegue Impactar alguém Então você Domina na internet Se o Bolsonaro For visitar Por exemplo Um país Lá da Europa O jornal da Europa Líder de extrema direita Brasileira Visita Mas vai acontecer Muito isso Então nunca fez Tão necessário O pai conversar Com os filhos Pra tirar Essa Essa Sensibilidade Da internet É A gente tentar Explicar O que a gente acha E eu falo Enquanto pai Que nós Pai Teremos Sempre o melhor Com nossos filhos E às vezes Nossos filhos Ficam aí Com esse mundão De informação Recebendo as influências Erradas As influências Não Não A gente não gostaria Que recebemos Essa influência Nós Enquanto pais A gente sempre Tinha essa preocupação De Do que O que está chegando A nossos filhos Eu sei que A gente Na parte da criação A gente tem que Preparar vocês Para um mundo Vai ter muita coisa Né Vai ter É um mundo Que vai ter Muita coisa Que pode acontecer Mas Matheus Se você quiser Ligar o microfone Você pode ligar o microfone Matheus Enquanto você vai falar Do seu tamanho Tá Agora Você pode ligar o microfone Tá É Então é isso Primeiro coisa O que eu quis dizer Aqui para vocês Ensinamento do papai Já tem bastante tempo Bastante Já passou os 30 minutos Que eu acho Que deveria falar Nosso vídeo E depois Eu vou abrir Para vocês Um tempinho Para vocês Conversarem Mas O que eu Uma mensagem final Que eu passo Para vocês Meus filhos Tá É O ser humano É um Caracolhado Às vezes Eles fazem Coisas Que não Não devem Se orgulhar E devem ser Na verdade Repelidas O nazismo Foi uma delas Então O nazismo É um movimento Popular Que aconteceu E foi responsável Por morte De milhões de pessoas Graças a Deus Esse movimento Hoje Na maioria dos países Do mundo Ele é Altamente Combatido No Brasil Além de ser Combatido Ele também É ilegal Mas Eu também Entendo Que o comunismo O socialismo Por mais Que lá No meio Tenha alguma Igualdade Não No final Das contas É uma ditadura Que matou Milhões e milhões De pessoas Tal qual O nazismo Então Então Gente Filhos Amanhã Se você Ouvir um Cara Com uma Camisa Do comunismo Na mão Uma camisa Vermelha Idolatrando Che Guevara Idolatrando Um cara De Cuba Que me chamam Fidel Castro Um cara Com o cunho Fechado Revolucionário Um cara Que está Quebrando as Coisas Esse cara Não é uma boa Pessoa Então Se vocês Virem isso No colégio Se vocês Virem isso Na universidade Façam sua Voz Prevalecer Falou Mas tem uma Meu pai Falou Que isso É errado Meu pai Falou Que esse Pessoal Matou Milhões De pessoas Meu pai Falou Que as Ditaduras Que são Comunistas Socialistas Na verdade Nunca teve Essas Ditaduras Que Ela é tão ruim Tão maléfica Como o nazismo E olha Gente Nesse Meio Da Da elite Acadêmica Brasileira Tem muito Professor Que está Com a camisinha Da União Soviética Aqui Apoiando Cuba Apoiando Venezuela Apoiando Coreia Apoiando China Quer dizer Apoiando O cerceamento Da liberdade Do ser humano A coisa mais importante Que nós podemos Alguém tem Uma coisa A palavra É Tem um negócio Também Comunismo É ruim É Pessoas Que são Comunistas Não necessariamente Porque tem muita gente Que é comunista Por ignorância Porque por exemplo Tem um cara E ainda mais Tem gente Que é comunista Por fanatismo Que é outra coisa Ainda pior Porque por exemplo Existem pessoas Que são comunistas Ao ponto Que é praticamente Um culto É uma coisa Tipo Testemunho de Jeová Uma coisa Esses grupos Paramilitares Muito loucos Tem gente Que é assim Quer dizer Que são pessoas Não necessariamente Elas são pessoas Que não sabem Do que estão fazendo São pessoas Que foram manipuladas Por uma ideia Que não era Que talvez Se elas Com claridade Vital Ovissem Elas não Concordariam Por isso Que você Tem que Você tem que Saber que está Errado Saber que Essas pessoas Estão erradas Mas não Necessariamente Ser rude Ou falar Para as pessoas Na cara Delas Que elas Que elas São más Você pode Falar que elas Estão erradas Mas más Seria Um negócio Unidade Porque a base De conseguir Fazer as pessoas Verem Verem Com mais Claridade É você Dialogar Você falar Você mostrar Argumentos Se você não tiver Se você não tiver Argumentos Bem fundados Você é melhor Não falar nada Porque você pode Acabar piorando Ou seja Você tem Você tem que saber Quando você lida Com as pessoas Você pode estar Lidando com alguém Que já é fanático Alguém que não Sabe das informações Que mesmo que soubesse Você apresentasse Informações Ela não vai ter A capacidade De sanidade mental De conseguir Aceitar As informações Matheus Você falou Eu não poderia Falar melhor O que você falou Realmente É O uso de violência Nunca Não é isso Acontece muita Desinformação Um dos motivos Desse canal É justamente Mostrar para você Um pouquinho Dessa informação Quando eu falei Se eu tiver Algum professor Seu Eu vou falar Você vai Dicionar Professor Mas esse regime Não matou milhões De pessoas Mas professor Como é que você Vai apoiar Cuba Professor Como é que você Vai apoiar Venezuela Que não deixe o povo Que está fazendo O povo passar fome Que não deixe o povo Que estatizou todas as televisões Que proibiu a internet Como é que você Apoiar isso aí Eu só não estou entendendo Então às vezes Você questionar E tentar Elevar o nível Da discussão Realmente O Matheus falou É a melhor alternativa Os de mão É perfeito Acho que Foi justamente O Matheus comentou Não é para Me podiar E sim Dialogar Lirna Oi Quer falar alguma coisa? Não Tudo ok Pessoas Você tem que Eu até queria falar Alguma coisa Mas só que Eu não entendo Nada sobre Essa coisa De racismo Nas coisas Nas porcaria Ué Tá certo É realmente Mas você já vai saber A gente vai ter outros vídeos Se é bom você conhecer Apesar de nove anos Você saber Que o nazismo Comunismo Socialismo Foram erro Do ser humano E tem gente Que apoia Pode ser Um dos lados Você pode ser Socialista Ou Comunista Certo? Você diz O que é Socialismo É o meio Para chegar ao comunismo É o início Não tem uma coisa De sentido O socialismo É econômico Comunismo De classe Não tem uma coisa Mas dá para vocês Pesquisarem melhor Sobre o socialismo Comunismo E o nazismo E o Jimmy comentou Muito interessante Me falar daqui Muita gente Foi socialista Ou aqui Se for comentar Muita gente Foi socialista Socialista Quando eu estava Nesteito Eu mesmo Eu faço Minha parte Eu pensar Poxa Todo mundo Deveria ter mesmo Ser igual A gente deveria A gente deveria Esse negócio Existir O pobre Existir O cara Aquela ideia Que eu estou sendo Não posso dizer Usado Isso aí Eu não Eu penso Ah tá A Zara Que deixa eu sair Com a Zara A Zara acabou Dizendo A Baciria acabou No antigo dela Mas é isso Filha Eu até me perdi Donde a gente estava Começando Mas assim O Jimmy Quando é Aquela ideia Socialista Todo mundo igual É uma ideia É tentadora É legal Mas Com o tempo A gente sabe Como funciona Eu até A gente pode fazer Um vídeo Só sobre isso Essa questão Da igualdade É uma coisa Desejável Como é que seria Isso aí Talvez a gente pode Nós somos seres sociais A gente pode ajudar O próximo E deve ajudar O próximo Ainda mais Se a gente É cristão A gente fala Muito E ajudar o próximo Mas como Então a gente pode Deixar esse ponto Vivo Mais alguém Então a gente Obrigado Por todo mundo O que lhe dá Um tchau Para o pessoal Lina Matheus Gente A gente vai Agora publicar No evento Justamente isso A gente tentando Conversar com Nossas crianças E se vocês Tiverem alguma Ideia de assunto Vocês podem passar Vamos ver O que a gente consegue Desenrolar aqui Foi nossa primeira experiência Com certeza A gente vai tentar Melhorar nas próximas vezes Não só o formato Mas a interação Mas a gente está aqui Tentando Conscientizar Nas coisas Que estão acontecendo Dia a dia Tá bom gente Um abraço Para todo mundo E até a próxima Tchau 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 Tchau